Abençoaste, Senhor, a tua terra, Fizeste voltar o cativeiro de Jacó, Perdoaste a iniquidade do teu povo, Cobriste todos os seus pecados, Fizeste cessar toda a tua indignação, Deviaste-te doador da tua ira, Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, E fazes cessar a tua ira de sobre nós, Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás verificar-nos, Para que o teu povo se alegre em ti? Mostra no Senhor a tua misericórdia, E concede-nos a tua salvação, Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, Porque falarás de paz ao seu povo, E aos santos, para que não voltem à loucura, Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, Para que a glória habite na nossa terra, A misericórdia e a verdade se encontraram, A justiça e a paz se beijaram, A verdade brotará da terra, E a justiça olhará desde os céus, Também o Senhor dará o que é bom, E a nossa terra dará o seu fim, A justiça irá diante dele, E nos porá no caminho das suas pisadas, Que assim seja, graças a Deus. Amém.